Música Começando mais um vídeo aqui pra vocês, então hoje eu vou mostrar pra vocês os dois acessórios que acabaram chegando aqui da Motoka aí pra gente instalar a Motoka, né? Comprou um acessório pequeno, outro acessório aqui também bacana que vocês vão ficar sabendo nesse vídeo agora Então pra quem não segue esse canal, já deixa o seu like aqui no canal Se você não é inscrito, já se inscreve aqui no nosso canal e hoje eu vou mostrar pra vocês dois acessórios aí excelente aí que vai ser muito fundamental aí pra Motoka Então fica até o final do vídeo aí, tem muita coisa pra mostrar pra vocês desses dois acessórios que eu acabei comprando aí pra nós colocar na Motoka Então vamos lá abrir, vou pegar uma faquinha aqui, a gente vai abrir esse primeiro e depois o segundo aqui lá Então eu já peguei a faquinha, a gente vai começar a abrir esse aqui, vamos ver o que que tem aqui dentro Vamos abrir aqui do lado contrário que seria bem mais fácil Vou tentar abrir com uma mão aqui pra vocês pra mostrar aqui esse acessório que a gente acabou comprando Tá meio complicado, mas eu vou tentar abrir aqui com uma mão Bem, consegui abrir aqui, vamos ver o que que vem aqui pra nós colocar na Motoka, na XR aí galera, que eu acabei comprando Vale muito a pena, é um acessório fundamental aí que eu vou mostrar pra vocês depois instalado aí na moto Hoje esse vídeo vai ser só relacionado a isso né, que eu acabei comprando esses dois itens aqui pra moto Esse é o primeiro item que eu acabei comprando aqui, eu acho que vocês pra quem conhece já deve saber o que que eu comprei Então vamos abrir aqui ó, esse aqui galera, ó, esse aqui é um acessório, na realidade esse aqui é um acessório pra GPS Então aqui esse aqui eu coloco acima da moto né, esse aqui vai assim na moto, ó Pra vocês terem uma noção de como que vai, vai em cima da moto assim Aqui vai o GPS ou o celular, enfim né Os parafusos aqui ó, o acabamento é muito show né Olha como vocês estão vendo aqui, o acabamento é top, não tem que reclamar Os parafusos aqui pra colocar na moto também, já vem aqui ó Esses aqui ó, vem o dois parafusos e uma chapinha né Né, vem aqui ó O acessório também vem aqui, que na realidade vem um papelzinho, daqui da onde que vem Aqui, aham, você vai comprando desconto de 10% Atacama 10 pontos né Então aqui tá o acessório aqui que a gente, hoje eu só tô mostrando pra vocês aí pra gente instalar amanhã né Então vai ser um vídeo simplesmente aí pra mostrar o que eu comprei Só não entendi isso aqui né, que só vem uma pecinha, não sei se só vem essa pecinha mesmo E é isso aí galera, então esse é um acessório aqui de GPS O acabamento é muito show, levezinho, não é tão pesado não né É bem tranquilo né É isso aí galera, então vamos abrir outra caixa aqui pra ver o que a gente, pra mostrar pra vocês o que veio aqui Essa daqui também é meu sistema, a gente vai abrir lá do de baixo, pra não estragar a embalagem né Vai que tem alguma coisa com avaria, alguma coisa, já acabo entregando aí novamente aí pro Mercado Livre Lembrando que eu comprei esse aqui e esse aqui, tudo no Mercado Livre, aí acabou de chegar Levou em torno aí de uns 5 dias, aliás, levou em torno de uns 8, 7 É, levou em torno de uns 8, 8 ou 9 dias, por aí mais ou menos Então vou mostrar pra vocês mais esse acessório aqui pra nós ver se tá tudo ok Vamos abrir a caixinha, novamente Bem galera, acabei de abrir a caixinha, então vamos abrir aqui, vamos ver o que chegou Vamos ver se vocês já sabem o que que é Esse aqui é mais um acessório que eu comprei na moto, é um acessório que vai na frente É, cristal, acabei comprando aqui né, XRE aqui, como vocês podem ver XRE300, cristal, tem no fumê e tem no ferrugem também Mas eu acabei comprando no cristal aí Então pra quem já sabe, pra quem não sabe, isso aqui é uma bolha que eu acabei comprando também Fiquei muito em dúvida antes de comprar, vi bastante review na internet Bastante review também no Youtube, enfim, pra saber se valia a pena mesmo Então de tanto review que eu acabei olhando, bem no fim eu comprei Então vou fazer um teste aí pra vocês, vou colocar na motoque E vou ver se realmente isso aí funciona ou não aí Então vamos abrir essa embalagem aí pra ver o que que é Bora lá né galera Bem, acabei pegando aqui, aquele vem um tatamoto, sempre acelerando com você né Agora faço parte da família, vem uns negocinho comunicado aqui, vem um telefone aqui embaixo também Então esse aqui é mais um comunicativo aqui de onde que eles venderam Aqui vem os parafusos em si, os acessórios Vou pegar uma faquinha pra nós abrir Acabei tirando também, vamos abrir isso aqui também pra ver se a gente viu os parafusos e acessórios aqui galera Bem, abri aqui ó, tem um acessório, o material é muito bom, a qualidade né Que eu tô vendo aqui certito, a qualidade é muito boa Aham, 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 tudo ok, os parafusos vem aqui dentro, tudo combinadinho, cromados né Opa, hoje tá ruim né, hoje tudo combinadinho O metal é bem reforçado, então vamos abrir isso aqui pra nós ver o que que é Se tá tudo inteiro aí né, vamos lá É galera, está aí ó, está aí ó a nossa bolha Nossa bolha, parece que tem um pequeno risco aqui, mas tudo bem Não, não é um risco não, tá tudo ok Vem a marca aqui da Honda, aqui como vocês podem ver, marca Honda Vem os buraquinhos aqui certinho, esse buraquinho aqui também pra colocar na motoca Que tem bem outro Então tá aí galera, então é a espessura de 4mm aí né Acabei comprando aí pelo Mercado Livre e acabou de chegar pra nós Então tá aí né, a bolha que a gente comprou comprando Os acessórios aqui também né, vou mostrar pra vocês amanhã Esse é um vídeo só que eu tô mostrando aqui pra vocês o acessório que eu comprei Então no próximo vídeo aí eu vou mostrar a montagem na moto, tanto da bolha né E também a montagem desse aqui ó Que esse aqui é o negócio que onde vai o GPS aqui né, que seria um acessório que vai ficar bem em cima aqui ó Né, acima, então no próximo vídeo aí galera Eu vou estar mostrando aí pra vocês a montagem desses acessórios Então galera, é só isso mesmo por hoje, eu mostrei a bolha que eu acabei comprando aqui Aquele ali também eu acabei comprando né, que seria o GPS Então o vídeo só foi isso aí galera Então no próximo vídeo aí eu vou mostrar pra vocês a instalação tanto da bolha Como a instalação também de suporte GPS galera Vou ficando por aqui galera, se você gostou desse vídeo já vai deixando o like Se não é inscrito já se inscreve no nosso canal, já comente aí embaixo E eu vou ficando por aqui mais um vídeo galera, fui! Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma